Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer aqui ovos ao molho e eu vou passar os ingredientes, tá? Do que vai, acho que uma delícia, pode ser servido com arroz, com pão, torradinha, como quiser. Eu tenho aqui duas línguas calabresas, tipo calabresa, cortadas em rodelas. Pode ser usado o bacon no lugar da linguiça. Tem alho, aqui eu tenho meia cebola picadinha, molho de tomate, ovos, cheiro verde, azeite e queijo. O queijo pode ser mussarela, pode ser provolone, pode ser parmesão, o queijo que quiser. Agora vamos lá para o fogão que eu vou fritar a linguiça. Então tá, gente, voltei para fazer a linguiça, fritar a linguiça. A panela já está esquentando. Eu vou ver até onde eu consigo fritar a linguiça, dar uma fritada na linguiça sem o azeite, tá? Coloco aqui a linguiça. Não vai demorar um pouquinho, eu já volto. Olha só, pessoal, essa linguiça que eu tenho aqui, ela é pré-cozida já. Então, é decumada também. E ó, ela já está boa. Eu não coloquei a azeite até agora, tá? Estou ficando aqui só com o a linguiça saindo dela. Agora, eu vou pôr só um pouquinho de azeite, que eu vou colocar o alho e a cebola. E a gente vai fazer um muro normal. Um pouquinho de azeite, a cebola. O alho, eu vou pôr aqui uma lheazinha. Aquele alho que eu tenho batido. Pronto, uma fritadinha na cebola, no alho. Vou colocar o molho. O molho vai de gosto. Eu quero bastante molho, então eu vou pôr bastante. Mas quem não gosta de muito o molho, daí pode pôr menos. Mas eu vou contar aqui as fogueradas, só para vocês terem uma ideia. Um, dois, quatro, seis, sete, oito, nove colheres. Eu vou ver depois, quando eu colocar um pouco de água, vou ver como é que vai ficar. Precisa de um pouquinho mais de molho, eu coloco. Até agora, então, foram nove colheres. Vou pôr aqui a água. Quem quiser, coloque a pimenta do reino. Qualquer tempero que quiser. Eu não vou colocar a pimenta do reino por causa das crianças, mas pode colocar. Vou pôr agora, vou pôr agora, um pouquinho de sal. Sal a gosto. E vou colocar três sachezinhos de ketchup. Esse sachezinho que eu já mostrei, né? Ficou três. Vou deixar ferver um pouco mais esse molho. Para pôr os ovos. O cheiro bom, né? Agora, eu vou deixar ferver um pouco mais o que eu vou fazer. Vou deixar ferver aqui um pouquinho. Já volto para colocar os ovos. Pessoal, então, agora é hora de colocar os ovos aqui no molho, tá? Quebrando um por um, porque senão... Se estragar, se tiver algum ovo estragado, daí estraga o molho inteirinho. Então, ó... Quebra na vasilhinha. Despeja assim. Um. Quebra, ó... Quebra. A gente tá espalhando assim, tá? Vou colocar um do ladinho do outro Agora eu vou tampar essa panela um pouco Vou deixar cozinhar os ovos E daí eu vou pôr o queijo Tá delinquido Então é isso, agora eu vou tampar E deixar cozinhar os ovos, até daqui a pouco Olha só pessoal, agora nessa hora o ovo tá quase cozido A gente vai colocar o queijo A mussarela ela era em fatias Eu fiquei assim Na faca mesmo E coloquei também quatro fatias de tovolone junto com a mussarela Agora a gente vai deixar um pouco mais na tampa Pra poder derreter o queijo E aí depois a gente finaliza com cheiro verde E aí na hora de servir Quem quiser pode colocar parmesão No prato mesmo Bom, então agora eu vou deixar Eu finalizar aqui O queijo Vou colocar a panela à tampa de novo Daqui a pouquinho eu volto Pessoal, olha só Agora eu vou desligar o fogo Vou colocar o cheiro verde E aí já pode ser servido Daqui a pouquinho Eu vou mostrar No prato Eu vou cortar os pães agora E vou mostrar pra vocês Já já Pronto pessoal Olha que coisa mais linda Prontinho Agora eu vou servir aqui pra vocês verem Ó Ovinho aqui Aí pega a linguiçinha com o olho Prontinho Prontinho gente Espero que vocês tenham gostado Bom apetite Agora nós vamos comer Olha o queijo lá embaixo E Até a próxima Bye bye